Que mané Batman? Os executivos da Warner curtiram fazer filme de vilão, e a bola da vez agora pode ser o Bane, segura! Diferentes fontes dos bastidores revelaram que a produtora quer trazer o Bane pro The Batman 2, e quer também um filme solo desse vilão. Eu vou analisar esses dois rumores aqui com vocês, e olha, eu tô empolgado, de verdade. A gente pode ter aí duas chances de ver o vilão que quebrou o Batman, coluna do Batman. Pode ver ele de volta nos cinemas com o peso que ele merece, que o personagem merece, vamos ver. Galera, quando a internet era somato, eu já tava por aqui trabalhando com programação. Inclusive foi uma das coisas que fez com que eu abrisse aqui o canal do iNerd anos depois. Ou seja, a programação pode te dar muitas oportunidades. E se você quer aprender mais sobre isso, nada melhor do que fazer o melhor curso do mercado, né? Por isso eu quero te falar do pacote Full Stack da Dunk Coat. Com esse curso você vai ter acesso ao que tem de mais atualizado no mercado, porque são mais de 2 mil aulas que você vai encontrar lá. Mesmo que você não saiba nada de programação, você vai sair do zero e aprender a faturar muito nesse mercado. Você vai poder criar o que você quiser pra web, sites, sistemas e até mesmo apps. Além de ter acesso a módulos bônus que ensinam você a faturar nesse mercado e que vão te ajudar a ter sucesso na sua carreira. E ainda vai receber 4 certificados que vão comprovar que você é casca-grossa mesmo. E pra garantir que você vai ter resultados, se você não estiver satisfeito em 30 dias depois de adquirir o curso, é só você mandar um e-mail pra eles e você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Não é só isso. Mas se em 2 meses você não conseguir desenvolver seus próprios sites, sistemas e apps, a galera da Dunk Coat faz uma consultoria com você. E se mesmo depois da consultoria você não conseguir desenvolver, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Então não vacila e clica agora no link da descrição. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, nos quadrinhos o Bane é praticamente um novato, né? Tipo, em comparação com outros personagens, ele nasceu ontem, parece que ele é uma donzela. Porque enquanto a maioria dos grandes vilões do Batman surgiram nos anos 40, 50, 60, sei lá, o Bane deu as caras nas revistas em 1993. Foi quase ontem, né? Em termos de história do EDC, quase ontem. Mas o cara já chegou com o pé na porta. O vilão conseguiu na estreia fazer o que nenhum vilão tinha conseguido antes. Ele derrotou o Batman, ele quebrou o herói de corpo e alma, assim, e até hoje se mantém como uma das maiores ameaças de Gotham City. Ele realmente é um vilão top. Com um currículo desses o Bane pode estar se preparando para a volta aos cinemas com força total. E com força total também eu gostaria do seu like. PÁ! Casca grossa mesmo. Chapa o dedão aí ou o mouse, né, no botão do joinha que vai ajudar pra caramba. Aí com força total eu vou lá pra cima por causa de você. E não só esse, com força total, você leva conteúdo de quadrinhos colorido pra dentro do seu YouTube. Chega daqueles vídeos lá o tempo todo de aquelas coisas chatas, rapaz. Felicidade também no YouTube, vale a pena, né? Tamo junto, valeu. Galera, você pode ter apagado da memória, mas o Bane tá indo pra sua terceira aparição nos cinemas. Muito antes do Tom Hara interpretar esse personagem na trilogia do Christopher Nolan, o Bane pagou o maior micão nos cinemas. Eu peço desculpas pelo trauma, mas esse era o Bane em 1997, no filme Batman e Robin. O vilão entrou mudo e saiu calado. Ele era o guarda-costes da era venenosa na história e tava ali só pra fazer figuração mesmo. Tipo, era melhor ter botado ele pra fazer o papel de uma árvore, porque na boa. Agora, ok, esquece isso. O negócio é sério. Existem fortes rumores que o Warner quer investir pesado no Bane nos cinemas. Tipo, tão querendo apostar nesse cara, tipo, só nele. Não é segredo que o sucesso do Coringa mexeu com a cabeça dos executivos, né? Eu já comentei aqui várias vezes que esse filme abriu portas lá na Warner, com certeza. Só que até agora não teve nenhum projeto concreto anunciado a partir daquilo, né? Nem Coringa 2 foi confirmado ainda. Um novo vazamento dos bastidores aponta que um filme solo do Bane tá na mesa da Warner. Seria a mesma abordagem de Coringa, do filme Coringa, né? A produtora daria carta branca pra um diretor explorar a origem do vilão, mergulhando aí na psicologia dele, apresentando uma visão bem sombria da história. A diferença nesse projeto seria a brutalidade. O filme solo do Bane teria pancadaria. Não tem nem como fugir disso, né? Ou seja, a gente teria o mesmo trabalho de ator que a gente viu lá em Coringa. Mas com um pouco mais de ação, né? Com couro comendo mesmo. Porrada. Como é que você vai fazer filme do Bane sem porrada, né? Segundo informantes, o filme seria baseado no arco A Vingança de Bane, que saiu nos quadrinhos. A gente veria como é que a origem do vilão começa até mesmo antes dele nascer. Que ele foi condenado a uma vida de sofrimento. E como é que ele superou também tudo isso, movido só pelo ódio. Esse arco de origem tem a presença do Batman nas revistas. O herói é praticamente um farol para os objetivos do vilão. Então assim, como é que eles fariam isso no cinema? De acordo com a proposta que está nas mãos da Warner, o Batman existe nesse universo. Mesmo que seja somente com uma presença pairando sobre Gotham City. Ou seja, a gente ouviria falar do Batman, né? A influência dele está no filme todo. Mas não seria necessário mostrar o Batman. Se fizer direitinho, isso aí dá samba. Galera, dá tipo um filme bom. Mas e aí galera que quer ver Batman e Bane saindo no tapa? Como é que fica? Tem para todo mundo. Outro rumor quentíssimo de Hollywood revelou que o vilão pode estar escalado para The Batman 2. Junto com o Coringa, é de explodir os miolos. Se isso acontecer, realmente casca grossa demais. Eu já falei do Coringa em The Batman, né? Aqui no canal. O Bane no elenco é novidade, eu não estou sabendo disso ainda. Segundo informações dos bastidores, são grandes as chances de que ele esteja aí em The Batman 2. O primeiro filme dessa nova trilogia traria um Batman mais cerebral, né? Mais investigativo, mais detetive, né? Meio que no começo da carreira dele. Tipo, mais jovem. Dá para perceber quem está mais jovem. É o ano 2 do Batman. Tipo, o ano 2 é... com certeza ele tem dois anos de Batman. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Mas no segundo filme, já dá para ferver o kisuko aí. Com o Bane na história, o Robert Pattinson teria que tomar muito cuidado para não parar no hospital. Ia ser muito interessante ver o ator contracenando com um cara gigante em cena, né? Tendo que sair no tapa com o bichão daquele, porque o Bane é... porra, gigante. Pega o The Rock e bota por três aí. Agora a pergunta que não quer calar. Quem seria o novo Bane da DC? Se a hora optar por um filme solo na mesma pegada de Coringa, vai ter que pegar um ator que seja gigante na atuação. O foco tem que ser no talento de atuar. Mas também não dá para ser magrelo. Não dá. Não adianta chamar o Jared Leto e colocar enchimento na roupa dele. Não rola. Se o Bane aparecer para quebrar o morcego em The Batman 2, aí eles vão ter que colocar um cara grande, tipo, pra caramba em cena, né? Vão chamar o Tom Hardy de novo. Um ator que faria o Bane até de graça seria o Dave Bautista, né? O Drax lá de Godinhos da Galáxia. Ele já declarou várias vezes que topa isso, né? Faltou isso para acontecer para valer. Quando o James Gunn foi demitido pela Disney e aceitou fazer o esquadrão suicida para DC, o Dave Bautista quase foi junto. A ideia era que o Bane faria parte da equipe. Estava quase tudo decidido. Aí chegou a turma do Deixa Disso. Os ânimes se acalmaram. O James Gunn voltou para a Marvel, o Dave Bautista ficou em Godinhos da Galáxia. Mas a gente perdeu um Bane pica das galáxias. Você concorda com isso? Você consegue imaginar o Dave Bautista no papel de Bane? Para de falar que você não ia conseguir ver ele, não é Drax isso aqui não. Eu estou falando de Bane, rapaz. Daria para fazer um Bane CG? Por mim, daria. Se fosse possível, então poderia ser qualquer ator, né? Marco Ruffalo é o Hulk, então liberou geral. Só que assim, eu não vejo o Bane CG no cinema. Primeiro que o filme solo do Bane seria algo mais pé no chão, como foi Coringa, por isso. Se pá, nem veneno vai estar no filme, aquele tubo de veneno dele aqui. Segundo, se o Bane aparecer no filme do Batman, também vai ser pé no chão. O diretor Matt Reeves já deixou claro isso. Então é muito difícil a gente imaginar a Warner nessa pegada mais pé no chão do Coringa fazer filme do CGI. Por mim, como eu falei, não tem problema. Eu gostei pra caramba lá no Deadpool do fanático, de CGI. Gostei de verdade. Achei que combina esse tipo de coisa, mas... O Bane seria bacana do CGI, mas... Não acho que ficaria legal nesse novo universo que a DC está querendo mais pé no chão. Mas vai ter que pegar um cara gigante. Me chama, meu. Pô, me chama que eu topo. Então se não pode ser CGI, quem é que vai sobrar? Quem que você acha que poderia ser um novo Bane? Cara grande, né? Mas que saiba atuar. Escreve aqui nos comentários, eu vou ler os comentários de vocês. Será que vocês têm alguma ideia que eu não consegui pescar? Comentem. Se inscreve. Ah, clica aqui. Você já ia vazar sem clicar, sem se inscrever. Não faça isso, rapaz. Aqui você vai manjar de super-herói de quadrinhos canônicos. Aqui é quem lê quadrinhos de verdade. Pessoal de fora não lê, não lê, não tô falando. Aqui a gente lê mesmo. Obrigado de coração, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!